Mais um lançamento Não se vai, não se vai, é pra bater nos paredões Escócio grave, o peso dos paredões Tu já mamou o bonde, pede ventilado Teve a condicionar, ouvido a beco elevado Tu já mamou o bonde, pede ventilado Teve a condicionar, ouvido a beco elevado Mas agora é outra vibe, escute o que eu vou dizer É na casa da vizinho, vou te mostrar o proceder Mas agora é outra vibe, escute o que eu vou dizer É na casa da vizinho, vou te mostrar o proceder Ha, 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 há, vou te daria Bota que bota, bota, bota Bota, bota, bota Na sala, no quarto E na cozinha Bota que bota, bota, bota E na Luiza que a bota Na sala, no quarto E na cozinha Bota que citar Na sala, no computador Bota que bota, que bota, que bota, que bota Sem camisa que a bota, que bota, que bota Olha o solo e o peitão Vitão de um poquidão R.F. Fogações R.F. Fosse grave Aparela no choro Porra, toca no seu parede, não vou embora Alô, bota, coca-teito, tamo junto, tamo é parceiro Fugiu o amor, o bonde Perdi o ventilador Teve o acondicionado E também o elevador Suja o amor, o bonde Perdi o ventilador Teve o acondicionado E também o elevador Mas agora é diferente É na casa da visa Vou te mostrar o proceder Mas agora é outra vibe Escute, eu vou dizer É na casa da visa Vou te mostrar Atenção meninas Vê a senhora, vê a senhora Ai, que estudo Ai, que estudo A moto, que bota, que bota Vai se vai, vai se vai Tira, viva Ah, 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 ah É putarica Bate, 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 bate Vem comigo, vem Vem, vem Esporte grave Eu vou te dar Eu vou te dar o que você quer Alô, eu vou te dar Eu vou te dar o que você quer Alô, eu vou te dar o que você quer Alô, meu parceiro Vai com calma nervosa, ou vai com calma mulher Eu sei que tu tá assanhada, eu vou te dar o que você quer Vai com calma nervosa, ou vai com calma mulher Eu sei que tu tá assanhada, eu vou te dar o que você quer Fica com calma mulher Eu sei que tu tá assanhada, eu vou te dar o que você quer Fica com calma mulher Eu sei que tu tá assanhada, eu vou te dar o que você quer Fica com calma mulher Eu sei que tu tá assanhada, eu vou te dar o que você quer Fica com calma mulher 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 Escoce Grave A vida é gostosa Com esse Deus é o lado que é de mim Termina a pessoa e meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar e você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você E da cara do solo, solo gostando agora, vai Aquela seraxia Eu tô na fruta cara E o filho é meu Você não gosta O modelo que viu você fez me esgotar Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Escoce Grave O forte dos parodões O forte dos parodões O coração E o filho é meu drei Diferentos 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 Eu sou assim, nunca soube recitar pobresias Eu sou palavras de amor, não sou sedutor Nem ser fingido e poderia Porque eu não tenho nome de prata Mas o tempo maior, eu sou o outro bem Não quero o seu amor de mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha, mas é o nome que eu chamo Porque eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha, mas é o nome que eu chamo Porque eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra Você precisa entender Você precisa entender É que eu só sei dizer Eu só sei... 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 Eu te amo... Eu só sei... Eu te amo... Como eu te amo, te amo demais Como eu te amo, te amo demais Escócio grave 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 Escócio grave